Não dá mais para termos ausência total de diálogo, de desrespeito com os profissionais, sejam os profissionais da saúde, sejam as trabalhadoras e trabalhadoras da educação. Se eu for imaginar, doutor Matias, até ler que não escutariam mães e educadores para abrir escola, eu li no jornal, que a prefeitura acha razoável que não se escute quem está lá dando aula sobre a reabertura das escolas ou as mães e os pais das próprias crianças. Então, nós vivemos um tempo de ausência total de diálogo, de arrogância e digo mais, para enfrentar a pandemia e os outros problemas da cidade, nós precisamos de governo durante os quatro anos. Acho que todos nós estamos cansados, e o povo de Porto Alegre também, daqueles que só trabalham nos meses que antecedem o processo eleitoral. Nós temos quatro compromissos com o pós-pandemia, ou quatro prioridades. A primeira, a negociação da vacina a partir de 30 de novembro com os laboratórios que estão produzindo. A segunda, a criação de um plano de recuperação do ano letivo, que leve em conta a gestão democrática das escolas, escute professores e comunidade escolar. A terceira, a criação de uma política de trabalho e renda, focada em microcrédito e nas compras governamentais. E a quarta, um projeto de combate à fome na nossa cidade. Nós não podemos entrar em 2021 com as crianças na sinaleira, com a volta da fome, com o desemprego e com a miséria, sendo regra em Porto Alegre.